Música Então eu gostaria de chamar para a mesa Bom dia a todos e a todas Muito bom estar aqui Enfim, muito bacana Estar aqui diante do pessoal da Fundação Percel Abramo Eu queria chamar para a mesa O deputado Chodal Fernando Mineiro Para estar fazendo uma fala de saudação Para a turma Fica aqui Também queria chamar A Fátima Cleide Que vai estar aqui A frente dos nossos trabalhos A deputada Fátima Bezerra chegou Deixa ela Assinar ali que eu chamo já Senadora de fé Queria chamar César Que é o nosso secretário De formação Do PT Estadual Vamos dividir a mesa? Botando para cá Dividir a mesa, né? Pronto Queria chamar a deputada Federal Fátima Bezerra Futura senadora Fazer sua fala de saudação A ideia é fazer uma fala de saudação Rápida, né? Para que a gente possa estar começando Né, César? Um pouco mais Esqueci de chamar alguém? Acho que não, né? Chamei todo mundo Então vou passar para Mineiro Para ele estar fazendo a fala Então, é só uma saudação Saudação Né? Não é assim? Pessoal, bom dia Nós já estamos muito atrasados Então vamos ser bem breve Eu quero dizer que é legal A gente estar aqui hoje Poderia ter mais gente, né? Mas uma vez Logo na fundação do PT Eu nunca me esqueci dessa lição Na casa de Elis Catena A gente estava com a Bete Mendes E o E o Nosso Que foi prefeito de Campinas? Como é que é o nome dele? Jacob Itá Numa reunião E a gente todo mundo choramingando Lá que só tinha cinco pessoas E a gente era na fundação do PT E a Bete Mendes Linda, maravilhosa daquela época Ela virou e disse Rapaz, vamos fazer o seguinte Vamos deixar de choramingar Para quem não veio E vamos cumprimentar quem veio Né? Então era no dia da Na fundação do PT Em 1980 Ele era perto de um conjunto Ali perto do Machadão E o Hélio morava lá Então eu sempre me lembro disso Quando eu chego nos cantos Que tem menos gente Do que eu gostaria que tivesse Né? Então Mas então vamos saudar quem Quem veio, né? Quem fez o esforço para vir Então parabenizar a fundação Fátima pelo trabalho Cumprimentar a Maria Alice Os companheiros que estão aqui Pelo trabalho que vem fazendo Nacionalmente, né? Esse trabalho é um trabalho nacional Um trabalho interessante De levantar as questões do Estado E o esforço que o pessoal fez aqui E César que tem acompanhado A Udemy A Fátima Nossa futura senadora Lamentar que o professor Espinela não esteja aqui Mas é isso Então vamos trabalhar, né? Já que estamos muito atrasados Vamos ouvir, trabalhar e aprender Porque uma hora da tarde Tem jogo de quem hoje? Eu sou bélgica desde pequenininho Eu sou desde pequenininho Eu sou bélgica Eu torço contra a Argentina Adoro a Argentina E detesto os argentinos Vamos lá Fátima Bom, eu quero também dar meu bom dia E, enfim, na verdade Fazer minhas as palavras do companheiro Deputado Fernando Mineiro Saudar você Saudar Fafá Nossa senadora E futura Futura deputada federal Vamos trocar de lugar Vamos trocar de lugar Exatamente Vamos fazer uma dobradinha boa Uma dobradinha boa Lá no Congresso Né, Fafá? Especialmente na agenda Em defesa da educação Enfim, abraçar aqui Maria Alice também E os demais companheiros e companheiras E só ressaltar aqui Claro que é muito importante A presença da pessoa Não, mas uma vez aqui E às vezes É um momento tão especial Para a vida de todos nós Na verdade, Maria Alice Fafá O PT do Rio Grande do Norte Vive hoje Penso eu Uma das eleições mais desafiadoras Mais desafiadoras, sim Ao longo de toda a nossa história Nós estamos nesse exato momento Enfrentando desafios muito grandiosos Não foi simples para mim De maneira nenhuma Nem para o meu partido Tomar essa decisão De abrir mão de uma disputa No campo federal Sem falsa modéstia Que tinha assegurado Mesmo O coeficiente daqui Sendo do tamanho que é Acima de 200 mil Não foi fácil Porque não é uma questão de projeto de fato É o que isso significa Para o PT Para a esquerda Para o movimento progressista Para o movimento Em defesa da cidadania E sobretudo Para a luta Em defesa da educação A agenda da educação Que eu me dedico Com muito orgulho E com muita paixão Nós vamos ter Inclusive aqui em Natal Agora durante a campanha Fafá Um ato Que sem dúvida nenhuma Vai ser um ato belíssimo Nós vamos ter aqui A presença de Marci Gadotti Vamos ter aqui A presença da Presidente Da Da União Nacional Dos Estudantes Da CNTE Da Campanha Nacional Pelo Direito à Educação Da Undime Do Andifes Do Conife E eles virão a Natal Virão ao Rio Grande do Norte Para participar Do ato de lançamento Do Comitê Da Educação Dizer ao Rio Grande do Norte Na perspectiva deles Que o quanto é importante A eleição nossa Como senadora Para a luta Em defesa da educação Só no Estado Mas no Brasil Então assim Eu quero só rapidamente dizer Que muito desafiador O momento que nós estamos vivendo Mas estamos muito motivados Aliás o PT é isso mesmo E por fim É isso O trabalho da PCO Abramo Super importante Sem dúvida Todo o conteúdo Elaborado Discutido Formulado Será De grande valia Para o debate programático Que nós teremos pela frente Debate esse Que nós não podemos De maneira nenhuma Secundarizar É um debate Muito importante Até pela situação Em que nós vivemos E tudo isso Sintonizado Claro Com o projeto nacional Que para nós É a prioridade central E a convicção Que nós temos Que será Também no plano nacional Uma das eleições Mais duras Que nós iremos enfrentar Mais o povo brasileiro Vai sair vitorioso De novo Agora a gente vai dar prosseguimento Fátima Nas nossas atividades Eu queria chamar O nosso secretário de formação César Para estar assumindo Aqui a coordenação Da mesa Desculpa Cleide Só um instante Vou passar para a Fátima Cleide Bom dia A todos e a todas É uma alegria Muito grande Poder estar aqui Eu não vou lamentar De maneira nenhuma Mineiro As ausências Vou festejar As presenças Porque Com certeza Para a Fundação Perseu Abramo É muito importante A gente poder estar Cumprindo Com o nosso papel De contribuir Com o partido Na mobilização Para a eleição E principalmente Com a discussão Para qualificar Ainda mais Porque nós temos Os dirigentes mais qualificados Mas qualificar Ainda mais A contribuição Que cada um de nós Pode dar Como militantes Neste novo processo Que é sim Um processo novo Cada eleição É uma eleição Com as suas diferenças E com as suas peculiaridades Portanto Eu quero agradecer Muito aqui A presença Do companheiro Deputado estadual Fernando Mineiro E da companheira Deputada federal Futura senadora Fátima Bezerra E dizer para vocês Até estar Da nossa Como testemunha Como testemunha Da importância Da Fátima Estar presente No Congresso Nacional Em função Não só Da luta Em defesa Da educação Mas De todas as lutas Com relação As questões De direitos humanos Com relação A melhoria Da qualidade de vida Do povo brasileiro E do povo Do Rio Grande do Norte Então é muito importante Que a gente se empenhe E aqui Fátima Eu deixo O meu desejo De muito sucesso Nessa disputa Para você E para todo o PT Do Rio Grande do Norte Quero agradecer O companheiro César Em nome do César Agradecer Toda a direção Do partido No Rio Grande do Norte Pela parceria Que faz Com a Fundação P.C. Abramo Para que a gente Possa estar aqui Nesta manhã Infelizmente Nosso trabalho Foi muito atropelado Pela conjuntura Foi uma semana Em que a gente Saiu das convenções E que tem Jogo da Copa Mas é um momento Muito importante Como disse a Fátima Como disse o mineiro Porque nós estamos Nos preparando Certo Para a eleição E por mais que a gente Não tenha Uma candidatura própria Ao governo Nós Não podemos entrar Enquanto time No campo Apenas com uma Candidatura Com um nome Para apresentar A sociedade No Rio Grande do Norte O Partido dos Trabalhadores Tem a obrigação De discutir Com a sociedade Um projeto O projeto O projeto Que nós sempre Defendemos É o mesmo Desde a nossa Nascença Que é A transformação Da sociedade Como que a gente Atualiza Esse discurso Como que a gente Atualiza Os nossos argumentos É o papel Da Fundação Perseu Abramo Nós Temos uma direção Que foi Conduzida Pelo Diretório Nacional A partir de Dezembro De 2012 Para dirigir A Fundação Perseu Abramo E tão logo Tomamos posse Nós fizemos O nosso planejamento Estratégico E definimos Três eixos De trabalho Para esta gestão Nos anos De 2013 E 2014 Dentro desses Três eixos Que são O projeto Petista De nação E de mundo O projeto Petista De governo E o projeto Petista De mobilização Social Nós tivemos Nós demos Ênfase Para o projeto Petista De governo Que é Em função Da eleição De 2014 E assim Sendo No ano De 2013 Nós desenvolvemos Estudos Para dois Para dois Dois eixos Dois sub-eixos Que era Um Como que a gente Discute E atualiza Os temas Que a gente Elenca Como problemas Como desafios Para o Partido Dos Trabalhadores E nós levantamos 22 temas Que Após serem estudados Viraram a coleção Projetos para o Brasil Certo? Isso aqui é um Nós estamos deixando Com o César Para o Diretório Estadual Um kit Com cerca De 16 volumes Desta coleção 16 temas E o outro Projeto No qual A Fundação Se debruçou No ano De 2013 Foi o estudo Sobre os Estados Brasileiros Então, Fátima Nós Entramos em contato Com os nossos Diretórios Estaduais E com várias Academias Nós tivemos Um envolvimento De 60 Academias 60 universidades Brasileiras Para promover Esses estudos E aqui no Rio Grande do Norte Nós contamos Com a colaboração A quem eu quero Registrar aqui O nosso agradecimento Do professor Spinelli Certo? Que infelizmente A gente não pode Estar aqui Conosco Hoje Em função De um problema De saúde Ele está internado Desde domingo Passado A gente só soube Na quarta-feira Mas E aí não deu tempo Mais de desmobilizar A atividade Porque para nós Era muito importante Que ele estivesse aqui Graças a Deus Nós conseguimos Ontem à noite Encontrar O Aldemi Que colaborou No estudo Junto ao professor Spinelli E que vai estar Aqui conosco Nessa manhã Mas eu queria Dizer para vocês Basicamente Que o projeto Estudo sobre o Estado Brasileiro Ele também Também É concluído Tem a sua conclusão Com a edição De um livro Certo? Este livro Era para estar aqui hoje Mas infelizmente Não deu tempo E eu queria que o Bruno Me ajudasse aqui Só para a gente mostrar Bruno Não deu tempo De ser impresso Para estar aqui hoje Acho que a natureza Quer dizer O destino Nos ajudou Porque eu acredito Que é uma tarefa Para o Diretório Estadual Assim que tiver O livro pronto Trazer o professor Spinelli Para que ele possa Apresentar Com mais profundidade O estudo Que foi coordenado Por ele Mas eu queria só Mostrar para vocês Aqui O caminho Certo? Porque também Além As publicações Da fundação Além de virarem Livros impressos Elas estão hoje À disposição Do Partido Dos Trabalhadores E da sociedade De forma Eletrônica No nosso Portal Então o caminho É esse aqui Publicações Do projeto Para o Brasil Futuramente A gente vai ter Uma caixinha Estudos Sobre os estados Brasileiros Também Mas por enquanto Está aqui Nas publicações Aí tem Todas as publicações Dos livros Do projeto Para o Brasil São os 22 títulos Em PDF Vocês podem baixar Imprimir E aqui Tem situação Dos estados Nós já temos Cinco Rio Grande do Sul Piauí Bahia Alagoas E Rio Grande do Norte Em PDF Certo? E o Rio Grande do Sul E Bahia Já estão impressos Então você vai lá E aí está aqui O estudo Sobre o Rio Grande do Norte Esse estudo Foi baseado Foi feito Através Do levantamento De dados Levantamento De sistematização De dados Sobre a situação Do estado Na questão Econômica Ambiental Cultural Social Certo? E O objetivo É basicamente Conhecer Esta realidade Para que nós Do partido Possamos Intervir E influir Na elaboração Do programa De governo Quer sejam Estados Onde nós Tenhamos Candidatura Própria Ao governo Quer sejam Nos estados Onde a gente Vai apresentar A sociedade Uma aliança Para governar O estado Como é o caso Aqui do Rio Grande do Norte De forma que Para nós Da Fundação Perseu Abramo É uma alegria Muito grande A gente poder Estar aqui hoje Para devolver Ao partido A militância E a sua direção Aos nossos dirigentes O estudo Que foi promovido Sobre o estado Do Rio Grande do Norte Certo? Então mais uma vez Eu quero agradecer A todos E lembrar Que a companheira Fátima Um companheiro mineiro Que como eu Sou da educação A nossa relação Aqui tem no mínimo Uma década e meia Na luta Em defesa Da educação E eu queria dizer Que como foi Importante A participação Da Fátima Frente da comissão De educação Lá na Câmara Federal Para que hoje A gente tenha Um plano nacional De educação Com 10% Dos recursos Destinados 10% Do PIB Destinados Para a educação E também A luta Dos 50% Do fundo Do pré-sal Para a educação Outras lutas Se farão necessárias Nesse próximo período E o Rio Grande do Norte Não pode Prescindir De ter Esses dois companheiros Lutando Sempre Pelo estado Mas também Pelas grandes causas Do povo brasileiro Na Assembleia Legislativa E no Congresso Nacional Então Meu muito obrigada E muito sucesso Para o PT Do Rio Grande do Norte E para o PT No Brasil inteiro Na eleição de 2014 Obrigada Para você também Bom Eu queria agradecer A participação A Fátima Mineiro A Fátima Cleide Queria chamar agora Para coordenar Nessa primeira mesa O nosso secretário de formação César Oliveira Por favor Querido Venha assumir aqui O posto Uma mesa com três mulheres Legal, né? Coisa legal Então legal Também gostei Eu nem reclamei da qualidade Bom dia a todos e todas A gente A gente quer sugerir Uma alteração Na programação Em função do horário Por isso a gente sugere Fazer as duas mesas Conjuntamente A mesa um A mesa um Cujo título é Apresentação do estudo Sobre o estado Do Rio Grande do Norte Promovido pela fundação PCU Abramo Que Fátima Cleide Fez referência Há pouco Que foi coordenado Pelo professor Antônio Spinelli E ele infelizmente Não estará aqui E a mesa dois Cujo título é Apresentação Sobre a metodologia De elaboração Do plano de governo E juntaria também Com o outro tema Que é a apresentação De a síntese Sobre o plano de governo De candidatura Majoritária Robson Faria E Fábio Dantas Então nós faremos Uma só mesa E chamaremos Então já Os expositores E a expositora Que comporá Essa mesa Por favor Por favor Aldemir Freire Que é chefe Da unidade Do IBGE No Rio Grande do Norte Aldemir Fará a apresentação Do estudo Sobre o estado Do Rio Grande do Norte Promovido pela fundação Repito Esse estudo Foi coordenado Pelo professor Spinelli E em função Do problema de saúde Ele não pôde vir O Aldemir Integrou a equipe Que participou Da elaboração Do estudo E fará uma exposição Para a gente E convido também Geraldo Pinto Que fará Uma exposição Sobre A síntese Sobre o plano de governo Da candidatura Da candidatura Majoritária Então por favor Aldemir Para fazer A apresentação Sobre Uma parte Do estudo A ideia Que na sequência Alice Possa apresentar Uma Metodologia Sobre a elaboração Do plano E depois Geraldão Apresenta A síntese E ao final A gente abre Então Para um debate Bom dia A todos E a todas Eu queria Não tenho não Eu queria só que botasse Um pouquinho Na publicação Obviamente Que a minha apresentação Tem algumas limitações Uma das limitações É que O fato Que Quem era para estar Apresentando o estudo Era a Spinelli Como foi Que a gente fez Esse estudo A gente Na verdade Fez esse estudo Com uma espécie De um Grande trabalho Em colaboração Em que várias pessoas Acabaram Participando Desse trabalho Lá tem a lista Do pessoal Que participou Desse trabalho Mas como o tempo Que a gente tinha Era muito curto Acabou que Cada pessoa Acabou vendo A não ser Spinelli Que estava coordenando E mais dois Ou três Que estavam mais envolvidos Foram quem viram O conjunto O conjunto da obra Eu tenho Eu tenho ainda Uma visão apenas De parte do trabalho Que é a minha parte Suba só uma parte Aqui para cima Só uma Aí ó Então colaborou A lei Spinelli Coordenou E estão aí Com colaboradores Eu Daniela e Nunes Emanuel de Souza João Hélio Como é? Não consigo ler Maria Leuça Marciano Furtado Pablo Neruda Petrônio E Roberto Sérgio Então na verdade Então Qual é Dois grandes problemas Da minha apresentação É porque Dado o problema De Spinelli Então eu vim fazer A apresentação Então eu não tenho Uma apresentação Formal Do que está aí E a minha parte Seguindo aí O trabalho é longo Tem várias coisas Demografia Situação social Balanço das políticas sociais Economia Infraestrutura Estrutura produtiva Condicionantes ambientais Análise da capacidade Da gestão pública Política local Investimentos do PAC Do Rio Grande do Norte Como a minha parte E aí é uma deficiência Profissional E do que eu conheço Eu vou tratar apenas Da parte Do qual eu tenho Um conhecimento Que foi a parte Que eu redigi Que está mais Foi mais a parte De demografia Economia Infraestrutura Estrutura produtiva Investimento do PAC Ou seja Mas é a parte Da economia Eu estratei basicamente Da parte Da economia Do estado Então é basicamente Isso do qual Eu vou Falar aqui Bom A primeira coisa Quando a gente olha A economia Do Rio Grande do Norte Nos últimos 20 anos A gente detecta Duas fases Bastante distintas E é curioso Isso Existe uma fase Que vai De 95 Mas essa fase Anterior Ela começa Até nos anos 80 E vem até 2002 Antes da gente Assumir o governo Nacional Que a economia Do Rio Grande do Norte Crescia A um ritmo Mais alto Do que crescia A economia Do Nordeste Do que crescia A economia Brasileira Tanto que Até Recentemente A gente sempre via O PIB do Rio Grande do Norte Cresce mais Do que cresce O PIB do Brasil E cresce mais Do que o PIB Do Nordeste Todavia Essa não é Uma tendência Que está Se configura Que se manteve Nos últimos 10 anos 12 anos Desde 2003 Mais ou menos E coincide Quando a gente Assume o governo A economia Do Rio Grande do Norte Vem crescendo Vem crescendo Num ritmo O PIB do Rio Grande do Norte Vem crescendo Num ritmo Inferior Ao do Nordeste E razoavelmente Próximo Do PIB brasileiro Mais um pouco Abaixo Na verdade O que você tem O Rio Grande do Norte Vinha crescendo Uma taxa 3 e poucos por cento Até 2002 E O Brasil E o Nordeste Crescendo abaixo De 2002 Para frente Esses dados Vão até 2010 Mais ou menos Porque 2011 A gente ainda não 2011 para cá Não tem crescimento Não tem estatística De crescimento Do PIB dos estados A partir de 2003 Para frente O que aconteceu Brasil e Nordeste Se acelera Ultrapassa O crescimento Do Rio Grande do Norte E o Rio Grande do Norte Permanece crescendo Mais ou menos No mesmo ritmo Mas o que aconteceu Então com o crescimento Da economia Do Rio Grande do Norte Nesse Nesse último período 2012 para cá A gente ainda não tem Muitos indicadores Mas provavelmente O Rio Grande do Norte O ritmo de crescimento Do Brasil Dá uma desacelerada No governo Dilma Isso é fato O ritmo de crescimento Do Rio Grande do Norte Provavelmente se ajusta A esse crescimento Do Brasil E a gente segue É minha hipótese Crescendo abaixo Do PIB Do Nordeste Nos últimos anos Então A gente que teve Uma trajetória De crescimento Acima do Estou falando de PIB Eu vou entrar depois Em outros indicadores A gente que viu Um crescimento de PIB Acima do Nordeste Do Brasil Esses espaços Sobretudo do Nordeste Ultrapassa o nosso Rito de crescimento E agora crescem mais Uma parte dessa explicação Para isso E é uma parte considerável Dessa explicação Para esse menor ritmo De crescimento Do Rio Grande do Norte Nesse período Foi o que aconteceu Com a indústria De petróleo e gás A indústria A indústria de petróleo No Rio Grande do Norte O Rio Grande do Norte A partir de meados Dos anos 2000 Reduz a produção De petróleo Em um terço A gente produzia Trinta e poucos milhões De barris por ano E passamos a produzir Vinte e poucos milhões De barris Vinte e dois Mais aí Isso Isso É Então Então essa redução De um terço E de gás A redução Foi de 50% Então essa redução Da produção De petróleo No estado E como o petróleo Tem um peso significativo Na nossa economia A indústria do petróleo Como um todo Tem um peso significativo Na nossa economia Essa queda da produção Acabou puxando Os nossos O nosso crescimento Não é que a gente Não cresceu Acabou segurando Nosso crescimento E a gente crescendo Num ritmo mais lento Do que os outros estados Paralelo a isso Nessa última década Ocorreram importantes investimentos Em outros estados do Nordeste Se nós pegarmos O que acontece Por exemplo No entorno De De swap Em Pernambuco É um dos maiores Polos De De Transformação Econômica Que se registra No país Swap A A refinaria E todo um polo Industrial Que ali se consolida Outro polo Significativo Que vai se consolidando Aí também É O polo Em torno do porto De De Pecém E aí também No Ceará E aí também tem Todo um outro polo De crescimento Você tem no Oeste Da Bahia No sul do Maranhão No sul Do Piauí Nos Cerrados Todo um desenvolvimento Da soja Tem no Maranhão Também Toda a explosão Do crescimento Porto da Mineração Das atividades Ligadas A Vale As exportações De minério De ferro Ali pelo Porto Do Maranhão Tem A construção Ainda Meio Lá Lá Cá Da Transnordestina Tem a construção Das A transposição Do Rio São Francisco Que nada disso Tem obra No Rio Grande do Norte Então você Teve uma série De grandes Investimentos Nacionais No Nordeste Centrado Em alguns Estados Que acabaram Puxando A economia Desses Estados Sobretudo Bahia Pernambuco Ceará Mas também Aqueles outros Então você Teve um contexto De investimentos Nacionais Nesse período E aqui no Rio Grande do Norte A gente teve A retração Da indústria De petróleo Então nós Tevemos dois fatores Contrabalançando Todavia Diferente É um padrão De crescimento Que se desenvolve No Rio Grande do Norte A partir de 2002 É diferente Do padrão anterior Nós tínhamos Um padrão anterior De crescimento Puxado muito Pela produção Mas que não Se traduzia Em Redução Das desigualdades Redução Da pobreza E aumento De emprego O que nós vamos ter Pós 2002 No Rio Grande do Norte Apesar da gente Estar crescendo Num ritmo Inferior Ao do Nordeste Do Brasil Nós temos Um padrão De crescimento Pós 2012 Marcado por Redução Da desigualdade Redução Dos índices De pobreza Reduzimos Mais do que Reduziu A média brasileira E a média do Nordeste E reduzimos E aumentamos Significativamente O emprego E notadamente O emprego Urbano Ou notadamente O emprego Formal E tivemos Aumento De renda Real Da população Então é um padrão De crescimento Não é um padrão De crescimento É um padrão De crescimento Mais lento Mas é um padrão De crescimento Socialmente Mais justo Socialmente Mais justo Quando a gente Abre os indicadores Quem é que puxa O crescimento Do Rio Grande do Norte Nesses últimos anos Vai ser puxado Por aquelas Atividades Ligadas A construção civil Puxado Nos últimos anos Significativamente Pelo programa Minha Casa Minha Vida Mas aqui Mas aqui também Pelos investimentos Que nós tivemos Estamos tendo ainda Em mobilidade Associada Por exemplo É um equívoco Se imaginar Que em Natal Não teve o legado Da Copa Você passa E você vê Então você teve Investimentos significativos Em infraestrutura Embora A gente ainda não tenha Ainda falta muito Mas a gente teve Esses investimentos Então você teve Quem puxou o crescimento Puxou Essa A construção civil Puxou o setor de comércio E puxou o setor de serviços Puxou aquelas atividades Ligadas A renda E a crédito Quando a gente olha Quando você olha Hoje Você anda E quem que foi Que puxou a renda E a renda no estado Foi o aumento Do emprego formal Você tem nitidamente Um aumento expressivo Do emprego formal Nos últimos 10, 12 anos No estado Mas você tem Uma série de outras políticas A política de aumento Do salário mínimo E aqui você tem Uma vasta população E você tem Um peso grande De um setor público Com salário Associado ao salário mínimo Portanto Quando essa política De resgate Do salário mínimo Acaba puxando a renda As aposentadorias rurais Que no interior Tem um peso significativo Também tiveram Uma importância significativa E a política De transferência De renda Via, por exemplo O Bolsa Família Então você teve Um conjunto De políticas sociais Que garantiu O aumento Da renda Da população Que garantiu Renda mínima A essa população E que foi Por exemplo Nós passamos Por duas Por uma seca De dois anos Seguidos E um terceiro ano Que não é lá Grande coisa E nós não Tivemos problemas Sociais No interior Do Rio Grande do Norte Eu sou do interior Do Rio Grande do Norte Eu me lembro Das secas antigas Falberto lá De Paulo Cerdo Deve se lembrar Dos famosos Saques As feiras municipais Quem é do interior Se lembra E foram as maiores secas Dos últimos 50 anos A gente se lembra Das secas As famílias rurais Não tinham o que comer E Isso E saqueavam Supermercados As prefeituras As feiras livres Eu na seca De 82 Comia aquele famoso Feijão De Zé Agripino Que não cozinhava O duro na queda Exatamente Isso Ou seja Naquela época Que você tinha Eu tive que dividir Um prato Para ver o meu irmão Ter o que comer Isso Pois é Aquela de 70 Foi a última Que eu passei Uma das mais duras Foi 55, 70 E a sexta cor Isso Eu me lembro bem Da de 80 Porque meus irmãos Trabalhavam Nas frentes de emergência Construindo açudes Nas propriedades E cercas E desmatando Então você teve Uma política Que garantiu Um aumento De renda Da população Ou seja Você teve um aumento De renda Da população E essas secas Que foram significativas Qual foi o grande problema Foi o problema Foi água Para os animais E água Para abastecimento urbano Mas do ponto De vista social Você não teve As grandes migrações Você não teve As grandes levas De retirantes Você não teve Os saques E você teve Uma população Que continuou Se alimentando E continua adquirindo E aí Aí basta Quem mora aqui em Natal Basta olhar E não foi só no interior Ou seja Tudo essa política Se traduz Por exemplo No que aconteceu No setor de comércio E serviço de Natal Olha o que era Olha o que era o comércio De Natal E quem é que cresce Onde é que cresce Muito o emprego No Rio Grande do Norte Setor de comércio Setor de serviço Olha o que era O comércio de Natal Há 12 anos atrás E o que é hoje Só Você lembra Você surge O Midway Que surge Com o maior shopping O Natal shopping Que se expande O Norte shopping Que se expande Todas as grandes redes De supermercados Nacionais e internacionais Se instalam No estado Todas as grandes redes Varejistas Se instalam no estado Você tem Esses shoppings E esses nove centros comerciais Mas você tem O comércio tradicional Do Alicrim Da cidade alta Continuaram vivos Ou seja Não foi substituição De coisas E você anda Em cidades do interior Você anda Em Paulo dos Serros Você anda Em Açú Você anda Em Caicó Você anda Em Mossoró Você tem Um comércio E você tem Uma economia Viva Então Nós tivemos Essa Transformação Estamos crescendo Menos Mas estamos Crescendo Num modelo De crescimento Que ele é Socialmente Mais justo Me parece Que é fundamental Que a gente Continue nessa Trajetória Ou seja Eu não Tenho dúvida Porque nós ainda Temos Estávamos discutindo População No censo de 2010 No Rio Grande do Norte Abaixo da linha De extrema pobreza Ainda era Em 2010 450 mil pessoas Tá Então nós ainda Temos Nós ainda Temos Um déficit social Que é significativo Nós avançamos Significado A nossa pobreza Reduziu Significativamente Chegou a 12% Era 91 Beirava 50 Então nós Tivemos Avanço Mas nós ainda Temos um déficit Social grande Que precisa ser Resgatado Nossos Níveis De indicadores Sociais Ainda Apesar de serem No geral Melhores Do que a média Do Nordeste Eles são Geralmente Quase todos Salvo abastecimento De água rural No geral Quase todos É abaixo Da média Nacional Ou praticamente Todo Saneamento Básico É um desastre No Rio Grande do Norte É abaixo Do Nordeste Muito Então Nós ainda Temos essa Dívida social E me parece Que a trajetória De continuarmos Um modelo De crescimento De valorização De salário mínimo De manutenção De políticas Sociais De avanços Nessas áreas Que tivemos Como por exemplo Tivemos A disseminação No interior Dos Dos IEF Mas também Das universidades Das universidades federais Eu lembro Quando eu me formei Em Paus do Serro Já não sei Quantos anos atrás Eu tinha três opções De curso Hoje Eu devo ter Três opções De universidade Lá Né Então Houve uma mudança Significativa É óbvio Que A disseminação Da educação De nenhuma educação Que não se tinha A educação Do IFRN Padrão No interior É um sonho O menino E os pais Comemoram A entrada No IF Como se comemora A entrada Nenhuma universidade É a mesma coisa Que se passar No vestibular É uma coisa Que vai revolucionar A educação Do Estado E que nós Vamos sentir Vamos sentir mais É nos próximos Daqui a alguns anos É que esse efeito Vai começar a se fazer Embora seja preciso Outras complementações Além de você Oferecer educação É preciso também Oferecer educação De qualidade É preciso também Oferecer oportunidades De trabalho Nessas localidades É claro Que a gente ainda tem Combinado a isso O Rio Grande do Norte Ainda tem A necessidade De investimentos Infraestruturais Importantes Eu acho que a gente Tem ainda Grandes lacunas De investimentos Infraestruturais E nós precisamos Que o Estado Combine Essas políticas sociais E esse modelo De desenvolvimento Com um nível Maior de investimento De investimentos Em infraestruturas Para vocês terem uma ideia Do ponto de vista De investimento O governo de Rosalba Foi um desastre A média de investimento Anterior Que não era Lá essa média Toda Era na casa De 750 milhões De reais Investidos por ano No Estado A média do governo Rosalba Cai para 250 milhões É 2, alguma coisa Por cento Do orçamento Do Estado Alguns Estados Do Nordeste Investem 7, 8, 9 10% Anualmente É destinado Aos investimentos Então nós temos Esse grande déficit Ainda de investimentos A gestão de Rosalba Foi absolutamente Incapaz De elaborar Projetos E captar recursos Para fazer Investimentos Estruturantes E a gente precisa De alguns investimentos Infraestruturantes Importantes Vou me concentrar Nesse aspecto agora Que a gente já discute Mais ou menos Na questão Do plano de governo Um setor Que ganha Destaque Significativamente Nos últimos anos É a energia Eólica Embora eu sempre Diga Que a gente Ficou com a costela Do boi Da energia Eólica A gente ficou Só com a geração Zinha De energia O filé Minho Que são as Indústrias Que produz Torres Nacelles Aero 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 Nada disso Tem aqui A gente ficou Com a parte Mais fraca Da indústria Eólica Que são Os É só a energia Gerada E por que Que a gente Que a gente Não tem Essa Essa outra Indústria Aqui no estado Embora a gente Seja o estado Com maior nível De investimento Nessas áreas Porque nos falta Infraestrutura Nosso porto Por exemplo Não tem condições De escoar Essa Uma Pegue Uma 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 Pá daquela Que É impossível Você Então A gente precisa De investimentos Significativos Portuários A gente precisa A minha tese Embora seja polêmica É que a gente precisa De um novo porto A gente precisa De um investimento Nisso A gente precisa De um investimento A gente está Excluído Da rede Ferroviária Nacional Nós estamos Excluídos Da rede Ferroviária Nacional A gente precisa De investimentos Rodoviários Expressivos Também Por exemplo A gente precisa Da A gente teve Aqui É uma Outra coisa Que me preocupa Assim nacionalmente Quando eu olho Assim É se nós Não estamos Passando Ou se não Temos um risco De passar Por um Um novo ciclo De 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 aumento De desigualdade Espacial Se nós Observarmos Os investimentos Que estão Em torno Do Pressal É um espetáculo É um volume De investimento Tão grande Que às vezes Me preocupa Se você Não vai Reconcentrar Novamente A economia Brasileira No sudeste Com aquele volume Todo de investimento Então é preciso Ter alguma forma De você Além dos investimentos Serem descentralizados Para outras regiões Os recursos Que o estado Vai arrecadar Do pré-sal Precisa ser redistribuído Com outros espaços Outra coisa Que eu temo É dentro Do próprio Nordeste A gente Não passe Por um novo Um novo Esgarçamento Também Ou seja Um aumento Das nossas Disparidades Internas Com Ceará Pernambuco E Bahia Concentrando Nos grandes Investimentos Se nós Olharmos Os grandes Polos De investimentos Hoje No nordeste Estão Nesses Estados E aí Se esses Estados Que já São Tem Economia Forte Se não Vão Cada vez Mais Se distanciar Da gente Que somos Estados Menores Então é Preciso Ter E aí É preciso Que o PT Tenha E nós Ainda Não Temos Muito Bem Definido Uma Política Nacional De Desenvolvimento Regional Que vá Para além Da guerra Fiscal Mas a gente Ainda Precisa Construir Para que a Gente Evite Num futuro Não muito Distante Mas nos Próximos 10 15 Anos Economia Enfrente Problemas De Reconcentração No Sudeste E no Nordeste Uma Reconcentração Dentro Dos Grandes Economias Locais Então nós Precisamos Desse Salto De Investimentos Infraestruturais Eu acho Para o Rio Grande Norte Se pensarmos Do ponto De vista De Infraestrutura Nós Precisaríamos De Grandes Pacotes De Investimentos Em Saneamento Básico Investimentos Portuários Nós Precisaríamos De 2016 Nós Precisaríamos De Novos Aeroportes Moçoroc Se Desenvolvesse Estou Pensando Aqui Investimentos Infraestruturais Que isso E sem Contar De Vários Investimentos Em Mobilidade Urbana Que Alguns Estão Prometidos Mas Ainda Não Saíram Aqui Então Isso Eu estou Falando Do ponto De Que Você Vai Continuar Com Aquele Projeto De Desenvolvimento E Aí Vem Toda Aquela Outra Política Também De Apoio A Agricultura Familiar Toda Uma Política Que Deu Certo Até Agora Ou seja De Transferência De Renda De Geração De Aumento Salário Mínimo De Apoio A Agricultura Familiar Você Precisa Combinar Isso Com Uma Outra Em Crise Na Economia Do Petróleo Reduziu Significativamente E Se A Descoberta Que Houve Em Águas Profundas E Se O Campo De Pitú Não Ninguém Sabe Torce Para Que Seja Uma Nova Fronteira E Que Seja Possível A gente Puxar Isso Se Não Se Pitú Não Der Sucesso O Nosso Pico De Petróleo Já Passou E Acho Que Aí Nós Precisamos Avançar Agora Não É Mais Para Exploração É Para Avançar No Refino Não Vamos Ter Uma Refinaria Grande Mega Refinaria Tipo Mas Precisamos Avançar No Refino Da Refinaria Clara Camarão Precisamos Avançar E Aí Não Dá Para Produzir Diesel Porque As Refinarias Já Estão Produzindo Mas Dá Para Produzir Querozene De Aviação E Dá Para Produzir Gasolina Que Continuaremos Deficitário Embora Geraldo Seja Especialista Nessa área Bom Então Ou seja Nós Precisamos Desse Conjunto De Investimentos Infraestruturantes Também Investimentos Em Recursos Hídricos A Seca Demonstrou Que A transposição É importante Para garantir Uma maior Oferta Hídrica Mas Você Precisa De Uma Série De Outros Investimentos De Recursos Hídricos Para Que A Gente Não Chegue No Drama Que Vivemos De Abastecimento Urbano Que Vai Continuar Do Final De 2014 Será Crítico Já Está Saindo Mas Para Muitos Municípios Porque Não Foi Reposto De Forma Significativa O Volume De Água Pois Ainda Está Em Racionamento E 2014 Não Foi Um Então Ruim De Chuva Então Nós Precisamos De Outro Um Volume Significativo De Investimento Também Em Recursos Íricos Ou Ou seja Tudo Isso É Desenvolvimento Agora Tudo Isso Também Exige Um Governo Do Estado Que Seja Capaz De Ou Desenvolver Aquelas Políticas Que Cabe A Ele Dizer Ou Articular Junto Ao Governo Federal Demandas E Projetos Que É Preciso Fazer Via Governo Federal O Governo Estadual Atual Ele Foi Incapaz De Conduzir Os Seus Projetos Mas Foi Também Incapaz De Conduzir Qualquer Outro Projeto Ele Foi Incapaz De Olhar Quais São Os Projetos Prioritários Para Rio Grande Norte E Direcionar Os Investimentos Estaduais E Federais Para Eles O Estado Foi Incapaz De Fazer Isso Então Cabe É Um Desafio Nosso No Próximo Governo Fazer Isso Ou seja Definir As Nossas Prioridades E Avançar Nesses Investimentos Bom É Isso Mas Tem Muito Mais Coisa Tem Segurança Tem Uma Série De Coisas Que Eu Não Tenho A Menor Condição De Abordar Porque Foge Da Minha Da Minha Área Ok Obrigado Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto